Bom dia, meu nome é Bruno e estou aqui para mostrar o meu sistema de criação intensiva, sistema de raiz, vou fazer uma apresentação rápida para vocês. Já lançando a promoção 10% de desconto na compra das escovas para os inscritos no canal. Vamos lá. Aí foi o meu sistema galera, meu sistema de criação em raiz, sistema super intensivo, tem uns 50 kg por metro por metro. E aqui tem a filtragem biológica, quem quiser adquirir escova, silêncio de qualidade, pode chamar no whatsapp, aí ó, pode chamar no whatsapp aí que eu faço o preço por um sinal. Quando esconde para inscritos no canal. O overflow puxa a sujeira decantada no fundo do tanque e aqui eu pego o coleto da lâmina d'água, que aqui não deixa ficar nem a sujeira suspensa também, as férias que ficam suspensas não dá nem tempo de decantar, já entra logo pelo fundo do sininho desse saída aí, e cai nesse decantador. Como dá para notar aqui ó, a escova se vira bastante sujeira, todo dia que se vira matéria longa e grossa, ela se vira tudo. E aqui vai para minha filtragem biológica, tudo na escova, só a escova. Aqui eu botei uns água-pé para fazer uma experiência, mas vou ter que tirar, porque está atrapalhando, desde que tem duas escovas. Está sujeando a água, esse aí é água-pé. A circulação de água. Essas escovas seguram todos os tipos de sujeira. Botei essas águas-pé, essas lâmina d'água aqui para ver, para fazer uma experiência, porque já serve de alimento para os peixes. E aqui está a minha fibragem biológica. Toda na escova. Aqui tem sempre dentro das escovas. Para fazer a transformação de amônio em nitrito, nitrito e nitrato. Mas só na escova. Isso aqui tem uma colônia de bactéria. Fazendo os trabalhos. Acompação. O botei não tem nem a faixa de um banheiro. A pessoa põe canaça. Vou mostrar agora o meu sistema de backup Backup de energia Duas baterias de 105 amperes Inversor De 1000 watts Carregador de bateria para carregar as baterias A contactora que faz a troca Da energia quando dá queda Um relay de tempo Porque assim, deu queda da energia da rua A contactora fecha a energia da rua Abre a energia das baterias Que passa para o inversor Que serve a energia de 12 volts E passa aqui para 220 Vai para a contactora E depois retorna aqui para a energia Ligando o inversor que está lá fora Meu backup só funciona o compressor de ar Por que? Porque se eu fosse ligar todos os aparelhos O compressor, as bombas As baterias não vai estar muito tempo Por isso que só liga Só apenas o compressor de ar Que vai fazer com que os peixes sobrevivem E não tem estresse, não acontece nada Só vai parar um pouco Fazer a simulação da queda da energia Vou desligar a contactora aqui de energia Vamos ver o que acontece Automaticamente O compressor praticamente nem para Já entra a energia das baterias As baterias já ligam automaticamente E o compressor está lá funcionando Tudo automatizado E ainda tem um gerador aqui Porque as vezes dá queda de energia por mais tempo Já liga o gerador E ainda tem um gerador aqui de energia Mas tem um gerador aqui de energia Obrigado.